Vejo no horizonte O verde que desbota na distância que existe Entre a mata e o homem O Pama, Piguari E Araíra, Sema, Pirarara, Cobra Grande, Porto, Tucuxi Não vejo mais em meu jardim Quando o clamor da mata se ouvi E as histórias se perderem na evolução O garantido vem trazendo a esperança E reacendi a velha fogueira que ilumina esse lugar Sou tradição da baixa Minha raiz é a grande miscigenação Da história indígena que vem sendo contada De amor pra neto, geração a geração O toque da pacotada O trote da vaqueirada O dois pra lá e o dois pra cá me contagia Garantindo meu brinquedo de infância para sempre Vou te amar Garantindo meu brinquedo de infância para sempre Vou te amar E não há como negar essa paixão Agir no peito um sangue caboclo que me faz ter fé e faz sonhar E não há nada no mundo E não há nada no mundo que possa superar o calor O brilho e o encanto que brota do amor Sou tradição da baixa Minha raiz é a grande miscigenação Da história indígena que vem sendo contada De amor pra neto, geração a geração O toque da pacotada O trote da vaqueirada O dois pra lá e o dois pra cá me contagia Garantindo meu brinquedo de infância para sempre Vou te amar Quando o clamor na mata se ouvi E as histórias se perderem na evolução O garantido vem trazendo a esperança E reacende a velha fogueira que ilumina esse lugar Sou tradição da baixa Minha raiz é a grande miscigenação Da história indígena que vem sendo contada De amor pra neto, geração a geração O toque da patucada O trote da vaqueirada O dois pra lá e o dois pra cá me contagia Garantindo meu brinquedo de infância para sempre Vou te amar Garantindo meu brinquedo de infância para sempre Vou te amar Garantindo meu brinquedo de infância para sempre E não há como negar essa paixão Vou pra neto, geração a geração O toque da patucada O trote da vaqueirada O dois pra lá e o dois pra cá me contagia Garantindo meu brinquedo de infância para sempre Vou te amar O dois pra lá e o dois pra cá me contagia O dois pra cá me contagia Obrigado.